Rapaziada, bora dar uma olhada aqui, cara, nas reações com o Flamengo, né? O De La Cruz meteu um golaço de falta aí, cara. Eu queria, inclusive... Não, vamos começar pelo golaço de falta do De La Cruz. Que golaço, né, mano? Na moral, a bola fez uma curva ali incrível. Foi perfeitamente na gaveta, cara. Você tá maluco? Um dos gols de falta mais bonitos que eu já vi aqui nesses últimos anos aí no Brasil, né? Pô, a bola foi perfeita, cara. Uma curva assim, o goleiro nem se mexeu, não tinha nada pra fazer. Enfim, pessoal, mas bora dar uma olhada aqui na reação da mídia e tudo mais. Vamos começar pelo Crack Neto, falando sobre arbitragem e tudo mais no Flamengo. Olha o joelho dele, vocês. Vamos lá. Chutou a bola e errou. Errou. Aí o Pedro... Não, não foi falta. Ele era o último homem, né? Mas o Pedro tá na passada. Mas, peraí, o que é passagem? Passagem do quê? Passada. O Pedro tá na passada, ele não consegue parar o gol, não. Tudo bem, mas quem chuta primeiro aí? Eu vou dar a minha opinião. Pra mim foi falta do Pedro. Não tem nada legal de Flamengo, não, tá? Ó, mostra aí, ó. Ele vai e perde a passada, ó. Ó, ele vai, ó o joelho. Ó, quem chuta? Quem que chuta? É o zagueiro ou é o centroavante? Uma pergunta pros seis três. Pra Lívia, pro Guilherme e pro Cor. Vamos lá, quem que chuta o jogador? Porque ele erra a bola, mas quem chuta é o Pedro. O Pedro chuta ele, cara. Quem que chuta? O Pedro chuta ele. Ó, eu vou mostrar de novo, ó. Que coisa de louco. Vocês podem falar o que vocês quiserem. Só pra te ajudar, só pra te corroborar com o que você tá falando, quando o salvo veio aqui, é a mesma coisa. Quem tá com o pé no chão e tem quem não tá com o pé no chão. Isso. Vamos lá, quem chuta? Vamos lá, ó. Parou, perdeu a bola. O menino vai chutar a bola. O que ele pode chutar se ele tá com o pé no chão? Ele erra a bola, certo? Errou a bola. Ele errou a bola. Quem que chuta? O Pedro. O Pedro que chuta ele, irmão. Aí o árbitro deu a falta e expulsou. É porque era o último. O VAR foi chamado ou não, Tandara? Não. A Bruno Henrique machucou a boca. Eu entendo da seguinte maneira. Quando o jogador pula pra escutar uma bola e ele larga o cotovelo, é falta, é pênalti. Quando o jogador salta pra cabecear a bola, ele vai abrir os braços, gente, pra tomar impulso. E o Maguinho, lateral do Atlético, ele saltou mais que o Bruno Henrique. E aí, na descida, ele acaba acertando, mas ele já ganhou a disputa. Ele saltou mais que o Bruno Henrique. O Bruno Henrique não saiu quase do chão. O choque é depois. No meu entendimento, esse pênalti é bizarro, é absurdo ter marcado. O VAR interferiu com o Wagner Rui, tremendamente. E o Policarpo lá, o árbitro de campo, acabou, como quase sempre acontece no Brasil, marcando a penalidade. Eu achei um absurdo. O VAR interferiu, sim, diretamente na vitória do Flamengo. Mas, vamos com calma com essa narrativa, como se fosse só em jogo do Flamengo. Isso acontece em jogos de vários times e muita gente que torce pra outros times não fala, como eu tô falando aqui, claramente, que o Flamengo foi beneficiado. O Flamengo já foi beneficiado, já foi prejudicado e agora foi beneficiado. Mas não é só com o Flamengo que acontece. A gente vai ver nesse campeonato muita coisa acontecer pra tudo quanto é lado. Então é bom colocar isso bem claro também. Porque eu já percebi... João Tec, tu resta a hora, tá pirando lá na cabine dele, né? Pegando só as informações. Operaram o Atlético Goianiense. Pera, eu acho que existem elementos pra marcar o pênalti. Eu acho que não o cartão vermelho. O cartão vermelho eu acho um baita de um exagero, acho injustificável. O lance pra pênalti, eu entendo que tem elementos, sim, pra marcar o pênalti. Se ele não marcasse o pênalti, eu também não diria que, nossa, que crime, não marcou. Porque não tem esse movimento, mas o jogador precisa ter esse cuidado na subida. Claro que o jogador não vai subir com os braços grudados. Mas a partir do momento que esse braço tá com esse movimento de abertura e tem um marcador atrás disputando, esse risco de atingir o marcador com o cotovelo vai existir. E se atingir, vai ter que ser marcado. Voltamos ao sem querer também é falta, sem querer também é pênalti. Então eu acho que teve elementos, sim, pra marcar o pênalti do Bruno Henrique. Eu só não expulsaria o Maguinho, tá? Então, aí vem falar que operaram o Atlético Goianiense. Pô, o Atlético Goianiense era pra ter o jogador expulso. O vermelho direto. Com a perna que vai lá no último andar, no meio campo. É sempre difícil de jogar. E esse resultado, lá na frente, vai ter um peso importante. Não vai ser mole. O Atlético Goianiense vai tirar ponto de muita gente. Agora, com interferência da arbitragem aí, não tá legal, né? Aí já não... Olha como os caras tão atrapalhando. Nós falamos do jogo do Corinthians, o cara atrapalhou o jogo. Então, falando do jogo do Flamengo, parece que o cara atrapalhou o jogo também. Complicado, hein? Nós poderíamos pensar em duas opções. Primeiro, trazer atos só de fora. Segundo, colocar robô pra tal jogo. Porque os caras aqui não tem jeito. Eles são muito incompetentes, tá louco. Não dá, não dá. Não tem jeito. A atuação do Flamengo sendo muito criticada. Até o Mauro César, o nosso companheiro, publicou aqui nas redes sociais, né? A atuação do Flamengo hoje é absolutamente ridícula. Segundo tempo, imperdoável. Mexidas do Tite sem nexo. Perdeu um lateral antes do jogo, outro durante a partida. Teve isso também, porque o Flamengo hoje acabou perdendo o Varela e entrou com dois laterais esquerdos, né? Entrou com o Ayrton Lucas, de lateral direito, e entrou também com o Matias Vinha, né? Quando ele ergue o pé e atinge o rosto do Ayrton Lucas. Um lance no meio do gramado, mas ele vai com uma força excessiva desnecessária pra disputa. E quando ele ergue demais o pé, ele dá com a sola da chuteira na cara do Ayrton Lucas. É um lance claro pra cartão vermelho. Nem o árbitro dá no campo e nem o VAR chama pra revisão. Ali já configura o primeiro erro. Por isso que, assim, o Atlético Goianiense tá bravo com relação à arbitragem e tem todo direito e pode reclamar e tem algumas questões que pode reclamar, tá tudo certo. Mas não foram apenas erros em pró, Flamengo ou contra o Atlético. A gente teve erros dos dois lados da arbitragem. A arbitragem foi péssima num todo, num geral, mas acabou acertando em alguns lances que geraram mais dúvida. Eu vou chegar lá. Esse, pra mim, é o primeiro grande erro da arbitragem, a pesada no rosto do Aleu no Ayrton Lucas, o que mereceria um cartão vermelho. E esse lance é no primeiro tempo. O Flamengo jogou muito mal e uma coisa que foi levantada na transmissão do Premier pelo comentarista Richarlison, muito interessante. De novo, o Flamengo, em um jogo com um adversário que tinha um jogador a menos, teve problemas. Não conseguiu se impor. O Flamengo, realmente, depois da conquista do Campeonato Carioca, os jogos que ele fez contra milionários ainda entre os dois jogos contra o Nova Iguaçu, o Palestino no Maracanã e hoje contra o Atlético Goianiense. As partidas contra milionários e Atlético Goianiense foram muito ruins. O Flamengo não jogou absolutamente nada. O De La Cruz, hoje, foi o grande destaque. Um golaço que o Zico assinaria, realmente provando que é uma contratação espetacular do Flamengo e que já deu certo e que tem tudo para se tornar cada vez mais um ídolo da nação rubro-negra. Mas o Flamengo, muito apático, muito devagar e começando a perder algo que estava caracterizando o time nesses três primeiros meses do ano. O Flamengo está dando chances aos adversários e hoje levou o terceiro gol na temporada. Isso aí é um número fantástico. Estamos em abril. O Flamengo levou o terceiro gol na temporada e o segundo gol que o Tite levou com o time dele em campo. É algo realmente sensacional. Mas é uma situação que tem que ficar alerta. O Flamengo parece, neste momento, que ele está jogando em final de temporada, que os jogadores já estão cansados. E o pior, que na verdade é o melhor, ainda está por vir. Acabou agora a pré-temporada. Agora, depois dos estaduais, é que a temporada pega firme, pega fogo e o Flamengo mostra que está caindo de produção. Então isso, de fato, é preocupante. O Flamengo não teve hoje o Varela na lateral direita, usou o Ayrton Lucas por lá, o Vinha na esquerda. Mas o nível de atuação do Flamengo caiu muito nessas últimas três partidas. Então, de fato, o Flamengo caiu de produção. E vem aí, São Paulo, quarta-feira no Morumbi, que está em crise, com o Carpini aí balançando, balançando, balançando. Depois, Palmeiras no Allianz no próximo domingo. A viagem para a Bolívia, para encarar o Bolívar pela Libertadores. E, na sequência, um clássico com o Botafogo no Maracanã, às 11 da manhã. Enfim, pessoal, mas é isso aqui, então, o vídeo, cara. Espero que vocês tenham curtido. Se você curtiu, deixa aquele seu like aí, não esquece. Comenta aqui embaixo o que você achou aí da partida, do golaço de La Cruz. E a nós, tamo junto, valeu. Até o próximo.